Amigos, hoje eu tô jogando uma versão bem maneira aqui do Bomba Pet de Playstation 2, né? Aquele que a gente consegue rodar no Aether SX2. Ah, Lise, o que é Aether SX2? Aether SX2 é um emulador de Playstation 2 para celular, cara. Aqui também você tem a variante dele, né? Que é a versão modificada por fãs, que se chama Nether SX2, né? E também é possível jogar esse jogo aqui, que é o nosso Bomba Pet. Tem um outro emulador, cara, mais recente aí, chamado MyPS2, que tem na Play Store. Mas eu não recomendo muito, porque o emulador novo, né, tem bastante potencial para ser um dos melhores aí. Mas por enquanto, o emulador novo, eu não recomendo muito vocês usarem. Eu também não gosto muito dos controles do MyPS2, né? Eu acho que ele poderia tentar ser mais parecido com os controles do Aether, que são muito bons, cara. Mas é isso, o MyPS2 tem como você personalizar os controles, porém, ainda assim eu não curto muito, cara. Mas enfim, esse Bomba Pet, cara, é do editor Vilimar, né, beleza? O canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, é um canal novo, se eu não me engano, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente com o canal dele, mas esse aqui não é o canal que eu acompanhava antes. Ele tinha um outro canal, eu não sei se o canal dele foi excluído, ou caiu, ou aconteceu alguma coisa, ou se ele perdeu o outro canal, não sei exatamente, pessoal. Mas o canal novo dele vai estar aqui na descrição do vídeo, então quem puder já passa lá, já dá essa moral também. E bom, pessoal, essa versão aqui tá bem da hora, né? Tem um placar, como vocês estão vendo aí, ó, placar que a galera sempre pede pra PS2. Nessa versão aqui temos esse placar, ó, que vocês podem ver ali na esquerda. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês também, se eu sair rapidamente aqui do jogo. E, pessoal, uma parada bastante interessante, que tem bastante estádio aqui nessa versão, cara. Eu vou estar mostrando pra vocês, ó, nem todos. Tem a imagem ali, né, a capinha, esses primeiros aqui, no caso, esses últimos aqui não tem a capinha. Mas vocês logo vão ver aqui, ó, os outros tem as capinhas aqui do estádio. Tem bastante estádio mesmo, ó, vocês podem ver aqui, ó, eu vou passando aqui, vocês vão vendo os estádios que tem. Tem muito estádio, ó, já estamos passando aqui pelo 40, estádio número 40. E vamos lá, velho, bastante estádio sul-americano, estádios brasileiros também, ó. Presidente Vargas, Newton Santos, Morumbis. Morumbis, agora, né, hoje em dia é Morumbis. Maracanã, né, a maioria dos packs tem o Maracanã, Arena MRV, Arena da Baixada, Belmiro, Guarradão, Arena Pantanal, tem vários estádios mesmo, cara. Vamos ver aqui, ó, Mineirão, Alfredo Giacone ali, ó, Juventude. Tem bastante mesmo, ó, Arena Corinthians. Cadê? Tem mais ali, ó. Ponte Nova, joguei na Ponte Nova, cara, está bem bonita. Cadê? Cadê? Por outro lado, por outro lado. Aqui, ó, San Junuário, que eu estava jogando agora no início do vídeo. Tem muitos estádios mesmo, cara, 92 estádios aí, ó, para você estar jogando. E aqui, pessoal, sobre os times, né, a gente tem aqui, ó, a Premier League, como vocês podem ver, ó, totalmente atualizado. Eu estava dando uma olhada aqui nos times, né, fora da gravação aqui do vídeo, antes de gravar. Está tudo atualizadinho. Tem o Brasileirão Série B aí, ó, para quem curte jogar uma Série B. Amazonas e Tuana, todos os times aqui da Série B. Tem a Liga Italiana para quem curte jogar também, ó. Está aí também, com os times novos também, beleza? E outros times aqui, né, alguns times que são os times que a galera chama de lendários, né, times lendários, ó. O time do Corinthians aqui, ó, Ronaldo, Emerson Sheik, Viola, Casagrande. Normalmente esses times, eles possuem os melhores jogadores aí que já passaram por cada clube, né. Então a gente tem aqui, ó, vários times. Tem o Flamengo. Então os caras sempre colocam os melhores jogadores aí que já passaram. Pelo menos é isso que eu vejo, né, que a galera faz. Mas aí cada editor coloca os jogadores que eles acham que foram os melhores que passaram pelos times. Aqui também tem seleção brasileira feminina, cara. Que maneiro. E olha só como ficou bacana aqui a face e o corpo, velho. Tipo assim, ó, acredito que aquilo ali seja uma textura na camisa, né. Deixa eu ver aqui, ó. É, uma textura, cara. E ficou muito realista porque, tipo assim, ó, não tem jogadores femininos nos jogos aqui do PES. Então é um trabalho dobrado pra poder você fazer, né, jogadora feminina. Visto que não tem como personalizar com o corpo feminino. Então aqui no caso é um jogador masculino. E aí o Vilimar foi lá, né, fez algumas edições, cabelo, face, tudo mais. E as texturas, principalmente ali na camisa, ó. Que dá a aparência de ser os seus ali da jogadora, né. Só que você vira de lado e você sabe que não é. Mas dá pra dar uma enganada aqui, ó. A textura ficou muito bem feita mesmo, cara. É, me impressionei aqui bastante. Ficou muito bom mesmo. Olha só as faces, velho. As faces tão perfeitas, cara. As faces desse patch aqui tão muito boas. E outros times aqui, ó, times mistos. Vocês podem ver aí, ó, times da Arábia Saudita também. Temos aqui também a La Liga, né. Com todos os seus respectivos clubes aí, tudo certinho. E o Brasileirão Série A, né, que vocês já conhecem. Então aqui tem as últimas contratações também aí, ó. Do futebol brasileiro. Como vocês podem ver. Tá passando bem rapidamente aqui, pessoal. Providão não ficar muito longo. Tem aqui, ó, Memphis Depay. Thalys Magno. O Hector Hernandes. A face ficou muito boa, cara. Tá idêntico ao cara de verdade. As faces desse patch, cara, são muito bem feitas. De verdade mesmo. Eu achei muito bem feitas as faces. E é isso, pessoal. Vou estar deixando a narração do Kleber Machado agora no finalzinho pra vocês verem. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. E a bola tá em jogo pra você ligada, pra você ligado no SBT. Acompanhando mais uma grande partida da história que vai ser contada agora. É, como você já deve ter cansado de ouvir e está absolutamente acostumado a ouvir aqui no SBT, hoje não é domingo, mas hoje é dia de alegria. É, hoje é dia de alegria. E a gente, eu tô aqui com a Nadine, que é companheira de história, a primeira comentarista, mulher de arbitragem da televisão. Mauro Betting. O primeiro é muita coisa. Que temos o prazer de acompanhá-la há uns 142 anos, assim. 140. E Emerson Sheik, que é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Então, primeiro lançamento. Então, o lançamento feito lá pro campo de ataque. Esse é bom de bola, hein? Canhotinho, bom de bola. Um espaço pra jogar. Livra o time de mais uma. Olha, arrancar, vai pro fundo do campo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Acascaeta. A abertura da esquerda. Consegue botar no chão. Colocar do lado e pro outro. Isso faz falta. Fulimbo. Tem falta agora pra cobrar. Um abraço firme e fica com ele. E agora, ele não deu espaço pra direção. Galozo chega a 15 minutos do primeiro tempo. Dominou, prendeu e tocou a bola. A abertura é boa. Dominou, prendeu e tocou a bola. Bateu pro gol. E golaço. Gol. Golaço. Gol do Corinthians. Hoje sim, de novo tem gol do. E vai pra jogada. Doutou pra ele. A abertura é boa. Olha pra ele. Boa movimentação. Trabalhou a bola. Flamengo. Bate pro campo de ataque. Vai cruzar pra dentro da área. Olhou pra área. Toque de cabeça. Bola perivosa na chance do gol. Gol. Gol.